Música Hoje no nosso Quintas com Quintais eu tenho a honra de entrevistar Nisimar Nogueira, a fundadora do Museu do Samba. Nisimar, uma honra muito grande tê-la aqui. É um prazer enorme. Essa personalidade, essa personagem tão importante para a cultura carioca, para a preservação histórica do samba, do carnaval. Então, tê-la aqui no nosso Quintas com Quintais chancela o nosso programa a um nível muito interessante e esclarecedor para o nosso público que não conhece muito bem a mecânica do carnaval. Sim. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço. Nisimar, como é que começa a tua história, essa tua ligação com o samba? É evidente. Como diz o... É uma linhagem, né? É, a minha história vem de berço. A minha história vem de berço, né? Nascendo, sendo neta do Cartola, da Zica. Então, acaba que você não tem muita escolha, né? Você vai sendo influenciado por todo o seu entorno, né? E aí, o meu avô, um poeta, é fundador da Mangueira. A minha avó, uma referência na gastronomia do samba, né? Uma cozinheira, e que foi uma mulher inspiradora para muitas, uma mulher lutadora. E eles, e ambos também tiveram toda uma relação voltada para a comunidade, né? Para a comunidade. Então, eu vou, assim, na minha trajetória, acompanhando, primeiro, essa luta, porque eu acho importante pensarmos o samba como uma luta de afirmação social. E aí, o que a gente vê é que você tem um processo, num pós-abolição, o tempo todo de exclusão. E toda vez que você tem algum momento em que a cidade quer se reorganizar ou se vestir de gala para alguma coisa, é como vai para o tapete aquilo que não quer que seja visto. Então, a gente passa por um momento desses políticos, né? Em que a prefeitura, na época de... Estou falando de 1906, 1904, Pereira Passos, vai fazer reforma urbanística e aí vai tirar do centro da cidade os pretos e pobres. E aí você tem o nascimento das favelas. Estou fazendo essas parênteses nessa parte da história, porque isso vai justificar todo o processo de luta do meu avô e de outros pares daquela época. Em que, no carnaval, você vai ter os mais abastados, as classes da elite, brincando na cidade, né? Com os cunhos do corso e tal. E nos morros, os blocos. Então, a criação das escolas de samba, ela vem da união dos blocos para poder brincar o carnaval na cidade. Então, assim, quando a gente está falando desse lugar que eles vão desfilar e desse brincar na cidade, estamos falando de onde hoje é o sambódromo. Estamos falando da Praça Onze. Pra Praça Onze. Então, conhecida como Pequena África, como é todo, Prazeres Batizou. E aí, ao longo de tudo isso, eu vim acompanhando essa ligação afetiva em prol de um coletivo. E também fui acompanhando como foi se perdendo esse elo comunitário em prol, porque aí, repara, essas pessoas que eram excluídas, pobres, das favelas, criam as escolas de samba. E ela era um grande quilombo para essas pessoas. Também, e aí, assim, o professor Simas sempre gosta muito de fazer isso aqui, e eu gosto de repetir essa observação, que essas culturas diaspóricas, quer dizer, a diáspora, ela vai destruir laços afetivos de pertencimento. As culturas de diáspora vão curar essas feridas. Então, você vai ter, vai construir novas relações afetivas. Daí, não é a tia Zica, tia Neu, tia Sulica, ninguém é tia de ninguém. Mas é a forma com que você vai reconstruir esses laços afetivos. Uma relação quase familiar. Quase familiar. E, além disso, essas comunidades vão também significar identidades. E aí a gente pode até pensar na questão das bandeiras, elas vão estar definindo a sua identidade, a sua comunidade se pertence. Bom, e aí, nesse sentido, eu vou crescendo, acompanhando tudo isso. E eu tinha um sonho de ser professora, de fazer letras. Mas, na hora que eu tive que escolher, eu escolhi nutrição. Olha só as influências que viram da minha avó da gastronomia e da minha avó da poesia. E eu acabei fazendo as duas universidades ao mesmo tempo. Quer dizer, uma Uniria e a outra UERJ, com seis meses de diferença uma da outra. Estudavam de manhã em uma, de noite na outra. Enfim, uma grande... Uma batalha, né? Uma batalha. Mas, até porque meu avô dizia assim, está te faltando alguma coisa? Então, vai estudar. E aí, me formei seis meses antes, então, em nutrição, que foi a faculdade que eu comecei primeiro. e comecei a trabalhar nesta área e fui gestora de operações em cozinha industrial por 15 anos. Nesse período, enfim, aí caso, tenho filho e tal. E aí começo... E aí estou trabalhando voltada para o hospital, aí você fica ligado na tomada full time, de manhã, feriado, domingo. E aí eu falei, não quero mais essa vida para mim. E o lado da cultura, ela estava todo dia na minha casa. A gente quer falar, você, paralelo a isso, você tinha todo o envolvimento. É, porque aí, já com 14 anos, eu administrava a agenda do meu avô, já cuidava, aos 16, a produção das coisas dele. No fim, já estava dando entrevista, porque, assim, quando alguém vinha despreparado para entrevistar, eu começava a entrevista, perguntava, por que o seu apelido é Cartola? Ele, peraí. Aí ele me chamava e falou, minha filha, senta aí, vai falando com ele. O que ela não souber, então você me chama. Era uma assessora de... Porque aí... Quase uma assessora de emprego. Não, porque, assim, já era absurdo você começar a perguntar o que é o seu apelido é Cartola. Já não cabia mais nessa altura do tempo. Bom, aí passava por tudo, desde que... Bom, e aí entre, junto com as universidades, aí vai curso da tilografia, aí vai aprender a dirigir, e trará. E aí ele me dá uma máquina Hamilton, quando eu termino o curso da tilografia, o lado ruim dessa história é que para ter os manuscritos dele, porque aí, quando ele ia compor, ou alguma coisa, senta aqui com a sua máquina. E aí eu digitava as músicas. Então, assim... Ali, desculpa interromper, ali você já tinha uma preocupação de preservação do acervo do seu avô? Você já guardava, já tinha esse... E aí, então, isso foi vindo com o tempo que, hoje em dia... Quer dizer, você tem um retrocesso nesse processo também. Mas teve um momento, né, do jornalismo, por exemplo, que vinha o jornalista, vinha o fotógrafo, por exemplo, lá atrás, vinha o jornalista fazer a matéria e dizer, você tem uma foto, não sei o quê? E a foto ia e não voltava. E aquilo foi começando a me dar uma agonia, porque já eram poucos registros. Eram poucos registros. Primeiro porque, para as famílias pobres, tirar uma foto não era nada fácil. Segundo porque, durante a vida do meu avô, teve um momento que ele perdeu, tinha um baú que ficava guardado na parte externa, que uma água foi, levou a metade dessa história. Aí eu peguei, comprei um álbum e comecei a colar para não ter como levar. Não, não, para tudo o preço do álbum. E estou falando que agora mudou de novo, porque, com as demissões dentro das editorias dos jornais, você voltou a estar casero de novo. Tem uma foto. Mudou tudo. Voltou lá. Uma foto me manda. Então, naquele momento, eu fui pensando nessa questão. Também observando as pessoas que vinham entrevistá-lo, crianças que vinham fazer trabalho de escola. E aí eu comecei a despertar, porque até então a relação era meu avô e minha avó. O quanto que eles eram, essa referência de memória. Essa pergunta que eu quero fazer, qual o momento que a Nisumar entende a importância do casal, dos avôs? Exatamente. Aí, quando primeiro eu vou acompanhando um apagamento dentro da mangueira, porque você vai tendo uma outra ocupação dentro das escolas em geral, os interesses mudam e aí começam a apagar. Porque, assim, os novos mandatários, eles querem ser a referência. Para ser referência, tem que apagar essa história. E aí, quer dizer, não conseguiram apagar a cartola até hoje, mas tentaram várias vezes. E aí eu começo lutando dentro das escolas, não só por cartola, mas por Carlos Cachaça, Nelson Sargento, e por outros baluá. Nelson Cavaquim. Nelson Cavaquim. Mas ficou uma luta muito desigual, muito dura, os interesses, as pessoas vão cedendo por vários outros interesses. Eu falei, gente, espera aí. E, assim, ao longo do tempo, primeiro comecei a preservar o que era pessoal, memória dos dois. Da minha avó, por exemplo, eu publico um livro, Dona Zica Tempera Amor e Arte, com a história dela, com as receitas dela. Zica Artola. É, que eram receitas do Zica Artola. Então, hoje, quando eu sinto saudade de um xinxin, só abrir o livro lá, vou seguindo passo a passo, sai quase 90% a lá da Dona Zica. E aí, então, esse lado da cultura era uma questão do meu dia a dia. Quando eu resolvo sair da área de nutrição, eu vou dirigir o Museu da Imagem do Som. E, por conta do Museu da Imagem do Som, eu fui fazer um mestrado em gestão de bens culturais na FGV. Você já começa? É, porque aí, eu sou mulher preta. Então, toda hora você é desafiada. Tipo, ah, dirigindo o Museu Nutricionista. O problema não era a nutricionista. É. Aí, o detalhe é que, enquanto diretora técnica operacional do Museu da Imagem do Som, eu era a segunda pessoa, desde que ele foi fundado, até nível superior. Todos os ocupantes do cargo nem nível superior tiveram. Então, o único que me antecedeu, quer dizer, que esteve nesse cargo antes com nível superior foi o Bólam, jornalista. Então, estava claríssimo que existia ali um racismo, e eu fui vítima mesmo, depois, ao longo do tempo, no Museu, desse racismo acerrado. Qual foi o resultado desse racismo acerrado? Eu me tornei a presidente do museu. Estigaram você e você deu o troco. E aí, simplesmente porque eu gosto muito de trabalhar, enfim, sou uma pessoa dedicada, e o que eles não percebiam é que eu tocava programação do museu, que eu implantei vários cuidados com a serva. E, na hora que esse racismo se impõe, ele começa te isolando. E, na hora que me isolou, e aí não tinha uma dimensão porque eu não estava ali para propagando o que eu estava fazendo, o museu parou. E, quando o museu parou, a governadora, à época, pediu a cabeça do presidente. E aí, a indicação foi a única pessoa que pode ocupar e resolver isso rápido é a diretora profissional que está aí, porque ela conhece o museu. Eu já estava há sete anos no museu. E aí, dessa maneira, eu me tornei a presidente do Museu Demais do Som. Mas o que é importante na avaliação desse percurso? A vida me reservava um museu lá na frente, que é o Museu do Samba. O Museu do Samba. E, dentro do Museu da Imagem do Som, você priorizava o samba ou você era bem... Não, aí... Porque não podia também ter um foco samba. Não, e aí, exatamente. Enquanto política pública, você tem que pensar em todos os segmentos. Abria, inclusive, alguns que não estavam lá. no Museu Demais do Som, uma das principais vertentes operacionais do museu é o programa de depoimentos. Então, você não tinha, por exemplo, ligado à dança, em geral, ao samba. Você tinha alguma coisa, por causa do Zé Carlos Gil, que já trabalhava lá antes. Eu participei do Max Lopes. Sim. E aí, quando, então, eu, enquanto diretora e depois também na presidência, eu criei uma série chamada Enredo do Meu Samba. E aí, fiz a série dos carnavalescos, vários carnavalescos. E aí, porque aí vem esse conhecimento dessa engrenagem que você vai ter... Vai falar de Pamplona, automaticamente, logo atrás, vem Maria Augusta. E aí, você precisava fechar esse bloco, por exemplo... Uma linhagem. Uma linhagem que vão estar aí fazendo um recorte dentro dessa história. Então, sim, mas sim, fui responsável por essa série que começou a trabalhar a questão do carnaval. E aí, também fui observando, tem até uma tese do Lurian, recente, que ele compara os depoimentos do Museu do Samba com os depoimentos do MIS. porque aí você tem a questão do entrevistador, se ele quer registrar o que ele quer ou o que está a partir do sentimento dele, ou se ele quer fazer um registro sobre a contribuição daquele personagem para a pauta que está sendo tratada. Esse olhar é que... É que faz a diferença. Nesse sentido, então, eu, quando saio do Museu do Alemagem do Som, a gente cria o Centro Cultural Cartola. Eu queria que a gente falasse mais do Museu Cartola, mas, Desmar, vamos fazer um breve intervalo agora? Já já voltamos com a entrevista com o Nisse Amar Nogueira aqui no Quintas com Tintais. Estamos de volta com a entrevista com o Nisse Amar Nogueira aqui no Quintas com Tintais. Desmar, continua a explanar. Então, aí criamos o Centro Cultural Cartola já na perspectiva, como eu falei no começo, do não apagamento da trajetória do Cartola entendendo a importância para os novos, para os jovens da Mangueira, inclusive. E aí, durante o trabalho com a memória do Cartola, e aí a gente ativa várias pessoas que conviveram e entendendo que, como acabamos também de falar sobre a falta de registro de documentos, que era preciso gerar documentos e o que eu aprendi também no museu, quando você tem a história oral, hoje, cientificamente, é reconhecida como um documento, como uma fonte primária, documental, e vendo cada vez mais a necessidade de ter esses registros pelas vozes de quem faz essa cultura. porque, e aí eu estava observando já, por exemplo, quem já não ouviu falar, ah, o mundo é um moinho, o Cartola fez para a filha dele. Nunca foi isso. E vai virando voz corrente, falei, Jesus, você tem que, então, começar a trazer e aí observando também, dentro da própria Mangueira, sabe, o Mansur, que foi, a importância que ele foi terminar a vida sendo o cara que tomava conta e lavava o banheiro no dia do ensaio. Oi? Então, assim, se você não falar da importância dessas pessoas e que chegamos até aqui por conta do que eles fizeram a duras penas, eles vão ser tratados dessa maneira. E aí eu fui virando uma leoa. São referências que já carregam um racismo forte. Isso. Fui virando uma leoa, né, dentro dessa seara e, e nisto, começa a dialogar com todo o segmento do samba, os segmentos de várias bandeiras. E o que era peculiar também estava acontecendo nas outras escolas. Bom, aí vem a demanda dos sambistas. Ai, não sei lá, você podia fazer o, pedir o registro do samba como patrimônio imaterial do Brasil. Aí eu não tinha nem me atentado ainda para esse programa do governo federal, e fui atender o clamor dos sambistas que estavam me fazendo aquela solicitação. Mando uma carta para o Ministério da Cultura, dizendo, olha, somos importantes por isso, por aquilo. E tudo isso demandou porque o samba de roda da Bahia, em 2004, foi reconhecido como patrimônio da humanidade. e conversando com o ministro Gil à época, ele disse que ele tinha encaminhado o samba em geral, porém, pelas normas da Unesco não se enquadrava. Por exemplo, tem que estar com risco de ameaça. Então, como o samba como um todo, você podia dizer que estava ameaçado. Que não é uma coisa palpável. porque a questão é pensar nas ameaças de desaparecimento pelas faltas de lugares de prática, pela perda da essência, enfim. Para não perder o trabalho que estava iniciado, fez o recorte no recôncavo que atendia a essas normas. Bom, e aí o IFAM, a carta da minha solicitação, diz, que bom que vocês querem fazer... Um processo longo? Nossa, engordei uns 15 quilos por conta disso. engordou? Foi um processo de dois anos. Não é fácil. Você tem que criar um documentário, um dossiê, um inventário, um inventário que segue normas do INRC, que é o Registro de Referências Nacional, um controle de vocabulário, enfim. Abaixo-assinado dos sambistas, reunir documentos, mapear tudo que se tem de samba nas principais instituições de memória. Gente, gente! E isso, era um instrumento recente do Ministério da Cultura. Então, quando você pensava que estava entregando, vinha mais uma demanda. Foi uma loucura. Mas, o que é importante nisso tudo? Conseguimos, claro, em 2007, o samba foi aclamado, registrado, como patrimônio imaterial do Brasil. Então, se torna um patrimônio do Estado brasileiro. o mais importante é que toda a instrução foi feita por sambistas e mostrar que esse sambista era antropólogo, que esse sambista era historiador, que esse sambista... Então, assim, e é o único bem instruído por os chamados detentores desse saber. É o único dos mais de 30 que têm estado dentro do IFAM. isso me dá muito orgulho. E, então, quando a gente reúne muitos documentos, muitos depoimentos, aí o SEDOC do Museu do Samba, o Centro de Documentação e Pesquisa do Museu do Samba, amplia, já nessa memória do Cartola, já tem memória de todo mundo e de todos os bandeiros. E é aí que ele passa ao Museu do Samba. Aí eles já viram um referencial também de pesquisa, de entendimento. Você falou essa coisa do processo, pautado e baseado nos sambistas, diferente de muitas decisões que o nosso carnaval hoje em dia está... Total! E aí o Museu do Samba tem essa peculiaridade que ele não é um museu para você contemplar objetos. Ele é um museu para afetar a sociedade em geral, despertar o sambista para entender qual é a importância do seu corpo dentro dessa história toda. É, porque às vezes o próprio sambista não tem essa visão, esse entendimento. Exatamente. E aí você fica observando decisões que não são compartilhadas. Será que a gente quer carnaval em três dias? Podemos querer ou não? Mas que consultou quando? Quem? É, e sempre parece bom, você tem uma questão da economia, da cidade e tal, mas logo é só isso mesmo. Enfim, você tem várias interrogações. Aí, até a primeira vez que me fizeram essa pergunta do que eu achava sobre isso, a primeira preocupação veio com as crianças. acabaram deslocando, trazendo a dúvida. Eu falei, sim, mas e as crianças vão para onde? Quando já não é mais carnaval? Sabe? Então, essa me emociona isso, assim, pensar. Então, é, e aí, após esse reconhecimento do samba, tem um trabalho que é da salvaguarda. Quando a gente pensa que terminou uma etapa, a gente ganha uma outra. então, às vezes, eu tenho que ser dura nas minhas colocações, na minha fala, porque o que eu aprendi com o meu avô e minha avó é que eu sou uma mulher livre. Então, eu não dependo de ninguém, literalmente. O Museu do Samba sobrevive, né, pelos editais que a gente escreve, por aquilo que a gente vai entregar um produto que vai servir a um coletivo, né, é, por alguma algumas pessoas que estão dentro do poder público com comprometimento, como o Benedito da Silva, que todo ano destina uma emenda para poder fazer a manutenção básica, porque você tem, é, é um trabalho árduo, inclusive, no Samba, construção do acervo. Ele não é acervo só de foto, ele não é acervo só de, de, de mídia digital, aí tem fantasia. Mas recursos, recursos vêm da onde? Então, porque tudo isso que você está falando demanda custos, né? Não, A contratação, e pá, pá. Então, como que sobrevive? Primeiro, por meio de editais, mas o que eu estou, e aí a forma com que eu apresento o edital é bem dura também, tá? Digo assim, se eu vou fazer um edital de um órgão privado, eu já começo chamando a atenção, a sua empresa tem mesmo responsabilidade social? Porque eu estou cuidando de uma memória social negligenciada desde sempre. Eu estou cuidando de um ativo, principal ativo cultural dessa cidade. Queria que você viesse comigo nessa. Eu começo já assim. dado alguma cutucada no início, né? Claro, claro. Porque, assim, eu tenho uma preocupação, eu fui secretária de cultura do Rio, né? Quando eu fui secretária de cultura do Rio, eu tinha uma demanda de um coletivo, né? e também secular. Porque, assim, onde está essa memória da cultura brasileira? Então, o MUCAB que está aí foi criado na minha gestão, né? Com articulação com as bases sociais que queriam se ver refletido em algum lugar. Então, assim, como você vai tratar a desigualdade social que assola este país, sabe? sem que saibamos onde ela começa e por que ela persiste. Sem ter o conhecimento. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Museu do Carnaval, ele já foi erguido várias vezes. Começa no Sambódromo, né? Às vezes as pessoas olham aquele M lá embaixo, já acharam que era M de Manchete, M de McDonald's, mas é M de Museu, Museu do Carnaval. Que era o Biquíni da Mulata. Que era o Biquíni da Mulata, né? É um M de Museu do Carnaval. E aí, esse museu, ele já nasceu e morreu um monte de vezes. E aí, assim, a questão é, quem é que pensa essa política desse lugar? Né? Então, novamente, a gente vê a Liesa anunciando criar o Museu do Carnaval. É necessário, mas eu volto a dizer, quem será a alma desse negócio? É que um museu do Carnaval não tem que ser só um local de exposição. Eu vejo muito isso. esse aprofundamento que você acabou de explanar aqui de você montar uma estrutura para ser um museu que te dê retorno. E, geralmente, acontece o quê? Você tem um espaço, você bota uma fantasia, duas, três, quatro, um desenho, e foi. E um museu não é isso. E aí, quando a gente, no Museu do Samba, eu digo, ninguém pode entrar aqui e não saber o que é sambar. Não pode achar que o samba é sinônimo de Carnaval. não pode achar que é gênero musical somente. Então, ao entrar no Museu do Samba, você tem que sair sabendo o que é samba. Ao entrar no Museu do Carnaval, você tem que reconhecer a arte produzida para o Carnaval, para o grande desfile, principalmente. Então, a gente tem uma publicação no Museu do Samba chamada Samba em Revista. Eu fiz uma matéria sobre, até com o Milton Cunha, sobre a arte do efêmero. Então, assim, gente, é sem dó que se, eu sei que não tem como manter, né, as esculturas enormes e tal, mas eu também não vejo nenhuma discussão sobre a preservação. Acho que é pelo menos um período de um ano. Sim. Entre um Carnaval e outro. Sim. E aí, é, lá no Museu do Samba a gente tem uma área voltada para uma exposição chamada Heróis da Liberdade e nessa exposição a gente tem algumas esculturas de alegorias. E a finalidade maior é, e a gente mostra isso ali, até porque as visitas são mediadas, sabe, o processo criativo que foi envolvido naquela construção, o processo da cadeia, dos escultores, né, a gente chama atenção para isso. Então, assim, se você não mostrar e não valorizar, né, como só ter este lugar de memória social do samba e do Carnaval no nosso museu. Então, assim, isso é um paradoxo para uma cidade que tem o samba e o Carnaval como sua principal referência cultural. eu falo em Rio de Janeiro, eu falo, melhor, eu falo em Brasil, ó, país do samba e do futebol. Então, também é um desafio ter erguido esse lugar na Mangueira, numa favela. É verdade. Então, manter isto de pé é desafiador todos os dias. Esse reconhecimento do IPHAN, ele facilita na preservação, eu estou falando do espaço mesmo. Então, hoje, a gente teve o reconhecimento do governo do Estado, né, como patrimônio cultural da cidade. Em ambos os casos, né, e a pergunta que eu não quero calar é, hum, e a partir desse título, né, o que se desdobra? O que vai mudar? É. Então, você tem uma outra luta aí, né, você tem uma outra luta que você tem que ter recortes dentro de toda a política pública que se pensa sobre a preservação dos seus patrimônios. Então, na questão do IPHAN, governo federal, ele tem recorte dentro dos órgãos do IBRAM, dentro da própria Câmara, como eu disse a você, a Benedita é uma pessoa que é da Comissão de Cultura e apoia financeiramente o Museu do Samba, entendendo da necessidade, inclusive, já que esse título no IPHAN, principalmente, o que você tem que estar agregado? Desenvolvimento humano. Então, o Museu do Samba, por exemplo, ele tem um pré-vestibular social que hoje com 12 turmas de 70, 140 jovens, com 50% de aprovação para a universidade pública em diversas carreiras. Aí, tipo, nossa, qual a razão desse sucesso? É fazer conhecer sabe? Isso não é cota. Hein? Não é cota isso. Não, não é cota. É consequência. É consequência da nossa política do museu de desenvolvimento humano a partir da identidade cultural. Então, eles passeiam pela história do samba, pela história do negro, eles se tornam agentes de transformação das suas próprias vidas. Sem dúvida. e isso faz com que eles tenham um outro nível de relação com esse processo da educação. Com as crianças também, esse encontro de gerações e mostrando que também nada vai ser fácil. Ao mesmo tempo, a gente vai lutar com as políticas públicas e vai dizer para o secretário, olha Gui, qual é o seu recorte? No caso aqui, estamos falando do samba, mas tem o choro, tem o jongo. É uma série de atividades. Então, esses ativos, eles não podem estar competindo, né, e aí estou falando com as verbas destinadas ao fomento dessas práticas no balai de todas as outras. Porque, assim, essa é a referência. E aí, porque nós somos uma grande metrópole, se você, e aí estão as ameaças, estão as ameaças. Se você não protege, você tira essa essência. Entendeu? Então, assim, não é congelar o patrimônio ou o modo de expressão, porque é isso, o samba é uma cultura, como diziam, o monarco modo de viver. Mas, como é que você protege, inclusive, os lugares de prática? Porque hoje você entra numa escola de samba que antes começava com uma roda de samba, com samba de terreiro, depois evoluía para uma rodada de cantar samba em redo, depois o samba que estava sendo samba para o canal. Hoje, daqui a pouco, na hora do intervalo, está tocando sertanejo. Funk. Está tocando funk. É, verdade. Então, daqui a pouco, ninguém vai saber o que é o samba de quadra, o que é o samba de terreiro. Ele vai desaparecer. E essa é uma das suas missões. E essa é uma das minhas missões. Olha, e ela não é a faixa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que estamos nos encaminhando para o finalzinho da entrevista. Maravilhosa, por sinal. Eu, quando consigo trazer uma pessoa junto com a produção, uma pessoa relevante como você, eu fico, ah, o meu projeto está dando certo. Porque o meu projeto é esse, é levar para quem não tem o conhecimento como funciona a mecânica do carnaval, a mão de obra, os personagens. Então, eu tenho uma pergunta, qual é a maior dor e a maior delícia de se trabalhar com cultura? Então, a maior delícia é ver, é quando eu consigo fazer que a sociedade, os guardiões dessa memória sejam valorizados, que essa história seja conhecida, né, e que isso pode, como eu acabei de mencionar, leve a um desenvolvimento humano e social. A maior dor é ainda, né, que você não tenha uma política pública que entenda as dimensões da cultura para além da questão econômica, né, ela tem um ativo social, além do cultural e econômico, um ativo social, uma dimensão social muito importante. E ela vai ativar outras, outras questões, de segurança, saúde. Eu, quando eu fui secretária de cultura, eu vivia, meu argumento com o prefeito era dizer assim, investe aqui que você vai gastar menos em remédio. Vai ter que investir menos lá no hospital. Às vezes, não tem essa visão, né? A questão da saúde mental, das pessoas, quando você, e essa cadeia, né, imagina, você põe a ocupação dos espaços públicos com uma roda de samba, você vai ativar turismo, você vai ativar a gastronomia, você vai ativar, enfim, né? Comerça em torno. Comerça em torno. Os técnicos, como a gente está aqui, que grava e tal, e tal. Olha como que essa cadeia econômica gira em todos. Então, assim, ainda, né, não se discute de uma forma, até porque também se precisa trabalhar esses indicadores, né? e aí eu estou falando do lado enquanto gestora, quanto técnica profissional dessa área, enquanto detentora, a pessoa que vivencia este lugar. Então, você, e aí eu, né, por isso, e tenho pressa, porque eu herdei um bastão, na verdade, quando você fala que foi uma escolha, eu disse para você logo na hora que a gente dizia, ó, Nilcemar, como você tem essa... Não foi escolha, é missão. E eu tenho... Não gosto de falar muito que me emociona sobre essa parte. É, é importante. Porque eu acompanhei uma luta da minha família, herdei um bastão, tive que segurar cunhas e dentes e tenho pressa de deixar mas, assim, esse legado vai continuar. O prédio do Museu do Samba, ele é um prédio do governo federal e o meu grande dia vai ser quando eu devolver a chave para eles e eles não terem como mais fechar essa porta. E espero que esse dia não demore muito. Eu vou ser mais muito obrigado pela entrevista, pelas informações, enfim, pela essa... essa vivência, essa esperança, essa força que você transmite aqui para os nossos espectadores. Te agradeço demais. Obrigada a você. Essa foi Inicelmar Nogueira aqui no nosso Quintas com Quintais. Inicelmar Nogueira Inicelmar Nogueira Inicelmar Nogueira Inicelmar Nogueira